E Jesus foi crucificado entre dois ladrões, cumprindo assim a profecia que os profetas de Deus fizeram há centenas de anos. Estas com certeza não são vestes comuns. Vamos fazer isso aqui. Vamos despegar aqui. É, vamos jogar sim. Quem conseguiu? Isso mesmo. Espera aí, agora sou eu. Aqui, aqui. Não, sou eu. É, que foi ele.